No fim de semana, uma fiscalização coordenada pela Chefia de Prevenção e Articulação Política da Secretaria da Segurança Pública resultou na apreensão de 10 equipamentos sonoros em Maceió e Marechal de Odório. A operação faz parte do programa Na Base do Sossego, que tem o objetivo de coibir a prática de perturbação do sossego e averiguar denúncias recebidas pelos 190 da Polícia Militar. Segundo o chefe de Articulação de Polícia Comunitária da Secretaria de Segurança Pública, Capitão PM Alex Ascioli, as apreensões aconteceram em Maceió, nos bairros do Vergel do Lago e Cidade Universitária, além da cidade de Marechal de Odório. Na sexta-feira, as equipes policiais se concentraram na parte baixa de Maceió e apreenderam dois aparelhos sonoros residenciais no bairro do Vergel. Já no sábado, as ações se concentraram no município de Marechal de Odório e três equipamentos também foram apreendidos. Uma apreensão aconteceu em um bar e as demais foram em residências que estavam com som alto acima do permitido por lei. Nesse domingo, cinco apreensões foram realizadas no bairro Cidade Universitária em Maceió. Cinco equipamentos foram apreendidos em residência, sendo um deles o famoso paredão. Durante uma das averiguações que aconteceu no bairro do Vilagem Campestre 2, uma arma de fogo também foi apreendida. Todos os aparelhos recolhidos são encaminhados para a sede do Fórum Desembargador Jairo Maia Fernandes, no bairro Dura em Maceió. Já os proprietários serão intimados a participar de uma audiência no Juizado Criminal Especial da Capal, onde caberá ao juiz avaliar se eles poderão ter o equipamento de volta ou não.